E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. E já está liberado pessoal o jogo grátis de hoje da Epic Games. Bora conferir? É claro! E o jogo que está liberado para o resgate é o Vampyr. Vampyr é um jogo de RPG e ação em um mundo aberto. O jogador vai controlar o Dr. Jonathan Raid, um médico cirurgião especializado em transfusão de sangue, que acabou de voltar do fronte da Primeira Guerra Mundial. Ao retornar do conflito, Raid é misteriosamente atacado e transformado em um vampiro, em um evento extremamente traumático. O game se passa na Londres pós-vitoriana. Durante a jogatina, precisamos encontrar alguma cura para a epidemia que arrasa a cidade. E como vampiro, ele foi amaldiçoado a se alimentar daqueles que jurou curar. Lembrando pessoal, que esse jogo só vai estar liberado por 24 horas. Então corra para resgatar, ok? Então o Vampyr é o jogo da semana da Epic Games. Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.